Estão abertas as inscrições para os filmes brasileiros que vão tentar concorrer ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira do Oscar 2015. O prazo para inscrição vai até o dia 10 de setembro. Só serão aceitos filmes inéditos de longa metragem que tenham sido exibidos em salas de cinema comerciais por pelo menos sete dias consecutivos entre o dia 1º de outubro de 2013 e o dia 30 de setembro deste ano. Os interessados devem entregar um requerimento junto com dez cópias do filme ao Ministério da Cultura. A indicação do representante brasileiro no Oscar 2015 será feita por uma comissão especial ligada à Secretaria do Audiovisual. Nas 86 edições da premiação até agora, o Brasil concorreu quatro vezes como o melhor filme em língua estrangeira, mas ainda não levou a estatueta da categoria. De Brasília, Carolina Rocha.